E aí filhão, olha só, papai tá andando na contramão, papai é doido viu, olha filhão, eu queria te contar um segredo Um segredo, eu adoro segredos e eu sei guardar Papai tá andando com uma gatinha e papai tá amando sair com essa garota, mas ó, sai do carro aqui Eu quero que você não conte ninguém, nem pra tua ex, pra minha ex-namorada Não papai, pode deixar comigo, me fala, não é gatinha? Ela é muito gata, ela tem cabelos loiros e ela tem olhos azuis Caraca papai, na hora que eu amei de super seu carro aqui, ela fica super amigável, ela fica super amigável Ela vai amar, porque hoje eu vou meter um encontro com ela e eu vou diretamente para o Burger Shot com ela Papai, ela tem cabelo azul que nem o seu? Tem, adoro bebê, ó, papai vai abastecer aqui agora Não, ó, opa! Ai meu Deus, ah, papai não, eu acabei com meu carro, bebê, ó, que droga, não, 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 Deus, Deus, me ajuda, Deus, por favor Ah, Deus, eu oro pra você, eu tava rezando Ai, olha só, você vacilou, como que você vai impressionar a ratinha sem o carro? Caraca, meu Deus do céu, eu vou post... A gente precisa de alguma forma, bebê, emprestar o carro de alguém, eu vou comer uns snacks ali Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu já sei, você tem o melhor amigo que eu tenho Eu também, eu acho que deve ser alguém que tá por aqui Olha, eu tenho o meu melhor amigo Eu fui enviado através de Deus para dizer-vos, você, Sonic, serai abençoado Amém! Amém, eu quero o seu... Ele sumiu! Olha só, ele sumiu, papai, eu sei porque isso tudo tá acontecendo, ele é todo o desfilar, essas coisas, olha só Eu acho que é um sinal de Deus para você pedir o carro emprestado do Homem-Aranha E ele é seu melhor amigo que eu tenho que fazer E ele vai te prestar Com certeza, com certeza, o papai vai pegar uns snacks ali para poder fazer um agrado para o Homem-Aranha Ele adora comer uma salsicha Porque eu adoro rosquinhas Tá, eu vou pegar uma rosquinha para tu Uhul, yeah, meu papai vai por sobre-encontro com a namoradinha dele, uhul, com o carro do Homem-Aranha, que é o melhor amigo dele, que demais Vamos lá, filho, filho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uhul Olha, o papai tá, o papai tá sofrendo trágica voz, ter arma de voz Ai, que delícia, estou destruando, desfrutando da minha nova BMW Z4 que eu comprei com todo o meu dinheiro do mundo que eu gastei Olha lá, olha lá, olha lá, que carro, papai Nossa, que carro bonito, Homem-Aranha Agora eu vou aqui Ai, tio, Homem-Aranha, tá ligado Fica parado mesmo, sair Ai, eu tô ligado Geralmente quando a gente tá expectando acontece isso, Homem-Aranha Sim, sim Bebê-Aranha tá aí, quero trocar você palavrinha Bebê-Aranha tá... Ah, tá... Ai, eu não vou lá Ô, Homem-Aranha, você poderia me emprestar seu carro? Sai do meu carro, Sônia Você não pode nem encostar esses espinhos no meu carro, senão vai arranhar A gente vai ter que roubar, a gente vai ter que roubar A gente vai ter que roubar Você acha que ele não vai te emprestar, papai? De jeito nenhum Ele tá com dois carros, o melhor que a mulher dele Bom, eu vou parar o carro de lado, porque aí é difícil alguém roubar Ô, Homem-Aranha, você pode me emprestar o carro pra sair com uma gatinha? Nossa, que vazio A minha BMW Z4, você quer que eu te empresta pra você impressionar uma garota com um carro Que nem é seu É Ou seja, você já tá achando... Homem-Aranha, eu peço, pelo amor de Deus, por favor, que imprensa Sai fora, filho Nossa, ele não emprestou, caramba Ah, muito fácil Ele entrou pra dentro, o que eu vou fazer? Pega, pega, pega Ô, Homem-Aranha Olha lá, hein Vamos lá, vamos na piscina, gente Eu vou ficar pegando o solzinho Vamos, vamos, vamos Ainda bem que eu sou imbecil Aqui Sai, sai Nossa, ele está tirando a gente Ele está tirando de ladinho Não é que ele não apareça Caraca, esse carro é muito irado Agora a gente vai ter que sair com esse carro e sem ele ver Ah, ele não viu mesmo Ele não viu, ele é um burro Ele é um burro Não fique esperando o sol, ele vai aparecer Eu quero desaforar ele, tá bom, vamos sair, vamos sair, senão ele vai desaforar ele Ele vai explodir, você não sabe Não, Homem-MW, volta aqui, volta aqui Não, não, Homem-Aranha, eu quero entrar Eu já estrego, tchau Volta aqui, volta aqui, perseguição, perseguição Não, 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 a gente tem que despestar ele, papá, não, 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 não Enganei ele, enganei ele, enganei ele, ele caiu, ele caiu Nunca quiser me achar que eu virei para a direita Papai, eu não me deixei, cuidado, cuidado Ele vai fazer o seu encontro, rapaz Caraca, tá bom, tá bom, tá bom Volta aqui, vagabundo Não, 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 não Não, ai meu Deus Ele está estragando o carro Mas é um besta, pula aí, bebê Que o papai vai lá Nossa, você chegou, tá atrasadinho ainda Eu chego que nem um vendaval, bebê, eu faço uma bagunça Nossa, esse é o seu carro, é? Ah, meu carro, olha só, você viu? Eu estou atrasado, mas eu acho que isso compensa meu atraso, né? Nossa, é uma BMW É, uma Z4, M4, série nova aí, vermelhinha Nossa, deixa eu ver por dentro Mas não vai fugir com meu carro, hein Nossa, eu tive que trabalhar muito tempo, na verdade eu trabalhei uma semana só Caraca, que legal, nossa, mas me conta mais, do que você trabalha, galera? Ah, isso não importa tanto, eu tenho uma agência de canais no YouTube Ah, importa Caramba, que incrível É Nossa, quanto que você ganhou por mês? Ah, aí é uma coisa meio assim, secreta, sigilosa, né? Mas pode compensar porque eu comprei esse carro, então quer dizer que eu ganho meu bem Mas tem gente cara de pau que pergunta assim mesmo Ah, que isso? Hã? Tá trabalhando de e-commerce, não, seu vagabundo? Ah, 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 ah Quem é? Não, 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 não Toma, o carro é meu garoto, o carro é meu e essa mulher é uma interesseira Ela só quer saber o seu salário e quanto você ganha Você é interesseira? O carro não é seu Pera, 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 pera Você é interesseira ou você não é? Não, 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 pera aí, eu só quero entender uma coisa Você mentiu pra mim, Sonic, no nosso primeiro encontro? Não, eu falei, mas o carro é meu, né, ô minha aranha? Eu falei que é meu O carro, tá bom O carro é dele, o carro é dele, ele tava brincando só, desculpa Ufa, que susto que eu levei Ai, meu Deus, tá todo mole Cai no meu colo, ah Então a gente pode prosseguir com o nosso encontro, né? Sai daqui, seu pobre Eu não sei muito inveja dele Se o carro, se o carro não... Tá bom, vou ficar pegando só, vou ficar pegando só aqui É, não É aqui, ó, pronto Agora a gente pode dar uma volta, né, bebê? Pra um lugar mais tranquilo Caramba, seus cabelos são tão lindos Você gostou? Ah, muitos não gostam Você é uma das únicas... Caraca Eu adorei Ah! Ah! Ele pegou fogo no seu carro Ele pegou fogo no carro, corre O carro é meu, o carro é meu Sua interesseira de minha tigela Você só sai com ele porque o carro é esse Se o carro dele fosse o que você não ia sair Toma! Eu confesso Tá, tá, tá Olha, esse carro não é meu Você quer tomar um açaí comigo? Só nós dois? O carro não é seu, você é um mentiroso Pobre, ai, eu não ia atropelar Não, você merece Você merece porque, ai, você é um terceiro Você é um pobre, que nojo Mentiroso, pobre, inútil Tá vendo? Essas partes Toma, parte Ah, odeio essa raça de gente desumilde Eu não quero que pessoas... Opa! Que de uma praia de Copacabana!